Olá pessoal, vamos jogar aqui mais um pouco de pasmofobia, mais uma vez tentando encontrar os docinhos e as abóboras, estamos em Tanglewood, se eu não me engano, vou confirmar o nome dessa casa aqui, tem quase que a Tanglewood, mas as vezes me confundo o nome das casas, então, quer saber, peraí, não vi também, é, é Tanglewood mesmo, e aí e aí e aí e aí e aí vamos lá e dependendo de como for o meu sucesso com isso aqui que vai determinar se eu vou conseguir fazer todos os eventos de Halloween e aí como eu comecei a jogar há pouco tempo os meus recursos são limitados eu posso morrer um número infindável de vezes já encontrei um esconderijo maravilha há nada e aí e aí Essa quantidade de caixas logo do lado do berço da criança não acho muito legal sabe se algo acontece e se algo acontece e as caixas caem em cima da criança não é uma coisa lá muito legal temos um fantasma que gosta de apagar vela a vela apagou duas vezes seguidas tudo bem que uma pode ter sido por tempo mesmo mas no mesmo local seguidamente a vela apagar é suspeito em tão pouco tempo é uma coisa que nós vamos ter que tomar nota porque como eu não vou estar procurando evidências no fim das contas são os comportamentos que vão estar fazendo uma grande diferença para a gente determinar então gostes por enquanto eu vou deixar marcado como o onrio que ele não gosta de chamas então vamos lá vamos lá vamos lá E aí Aquela revista ali, sempre por algum motivo, acho que é por causa daquela imagem com terno ali Me lembra do Slenderman Afinal estamos num jogo de horror, uma imagem com terno Hum, mais uma vez a vela apagou Mais uma vez a vela apagou Isso nos coloca em risco Porque um homem tem chance de começar uma caçada E aí vou perder meu tempo pegando a máquina pra tirar foto do almoço Durante o desafio de Halloween Eu não reparei Não tinha reparado como é que tava o breaker A caixa de força Aqui nessa cozinha tem um easter egg Depois, não sei se vocês sabem, daqui a pouco eu mostro que eu ele Imagina alguém na casa de vocês e fazer essa bagunça Esquece o fantasma, você chuta a pessoa dali E aí Amém. Amém. O easter egg tá aqui. Não sei se ele vai aparecer no evento de Halloween. A batata. Ela é um easter egg pra um youtuber chamado, acho que Psycho Hypnotes aqui, se não me engano. Não sei se ele vai aparecer aqui. Mas... Deixa a Contasma lá no seu vibe. Deixa a Contasma lá no seu vibe. Vamos sair e planejar algumas coisas. Faltou um 4 ainda. Ok. 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 Vamos descer. Ok. Aqui. Faltam 3. Faltam 2. Eu olhei para isso aqui por um instante e pensei que fosse um golpe de vista essas armadilhas aí. Me pareceu algum outro tipo de enfeite pendurado por um instante. Eu falei, não, não é. Acho que agora faltam 2. 1. Ah, peraí. Por que você ter visto uma abóbora dentro do armário? Deixa eu aproveitar e ver quantas faltam. Porque eu posso ter acendido uma que tenha apagado. Por que você ter acendido? Por que você ter acendido? um pouco mais. . 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 Eu acho que o fantasma acabou de nos confirmar qual é a sala favorita dele. Qual é a ghost room no momento? . 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 Vamos lá. O fantasma veio atrás da gente algumas vezes, também poderia ser um Phantom, uma Wraith, mas pela frequência com que apagou as velas, eu ainda estou apostando mais no Unreal, que teve uma hora que foi muito seguida. Cadê essa última, cacete? Ah, é essa. Vamos dar uma saída e pensar exatamente como que eu vou fazer agora. Agora, a gente precisa de uma foto do fantasma. Então, eu vou jogar fora a vela. E... Vou colocar a lanterna ali. Deixa eu ver se dessa vez eu consigo colocar a vela no lugar. Ah, tem que ser um pouco mais acima, não é uma plataforma, tá? Se da outra vez não deu. Ok. Ok. Câmera. Smudge stick. E o esquerdo. A Gostiron era a garagem. Minha. Ok. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui. A gravação está tudo indo bem. Tá. Desculpa pessoal, é que às vezes eu fico meio paranoico com a gravação. Vamos lá. Não que seja necessariamente algo ruim, não vou nem brincar para arriscar. Mas nem de brincadeira eu vou arriscar perder esse evento. Terminou sendo mais fácil que a minha primeira. E olha, acabamos pegando um dos objetivos. Maravilha. Eu estava falando, eu fiquei sabendo que o Chainsaw Man vai ter só 12 capítulos. Isso não vai levar a gente muito longe, mas vai ser bem legal. Eu só aconselho que as pessoas tenham um pouco de paciência com o Chainsaw Man, para realmente fazer um juízo dele, porque até terminar a primeira parte, vocês não vão saber exatamente tudo o que está acontecendo. Quando termina, quando chega perto do final da primeira parte e tudo vira de cabeça para baixo, não precisa falar minha nossa, realmente é algo bom. Eu estou arriscando o Chainsaw Man, vamos ver se eu acertei ou não. Se eu acertei, definitivamente vai me fazer recuperar a morte que eu tive. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo desse todo dia, com o evento, porque tem alguns mapas que eu ainda não joguei como mapa novo do mapa pequeno de camping novo. Eu não joguei, eu não vi nenhum gameplay nesse mapa. Então, eu não sei com o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou tentar jogar a parte no meu tempo, pelo menos uma ou duas vezes, para ver se eu me familiarizo com o mapa e depois eu gravo, vou fazer alguma coisa assim. Bem-vindo de volta, eu tenho alguns trabalhos prontos para você. Raiju! É, não ia acertar de jeito nenhum, porque não passou pela minha cabeça em momento nenhum que fosse Raiju. É a vida. Não estou fazendo pelo... Pelo processo normal de investigação, não estou coletando evidência nenhuma. Estamos fazendo para o evento. Vamos confirmar aqui. É, Tanglewood mesmo. Já fiz Tanglewood e já fiz Willow Street. Ficam faltando três, quatro, cinco. Talvez o próximo que eu vou tentar seja a Grafton. Ou uma dessas duas. O último provavelmente vai ser o mapa novo do camping. Mas eu fico muito feliz que não seja nenhum dos mapas grandes, nem esse Sunny Medals Restricted. E aumentar muito a dificuldade. O desafio em alguns desses aí, eu acho que ia ser muito grande para encontrar tudo. Enfim. Também não sei se o número de abóboras e docinhos varia por mapa. Eu não prestei muita atenção enquanto foi no Willow Street. Comparando com Tanglewood. Então, vamos descobrir isso. Talvez se vocês voltarem na gravação, vocês vejam. Mas agora de cabeça eu não lembro. Talvez depois, com um pouquinho de esforço, eu lembre. Sei lá. Bom, eu agradeço a presença de vocês aí assistindo. Isso apoia bastante aqui o canal. Eu só gostaria de destacar uma coisa. Alguém tentou entrar em contato comigo no Discord. No momento eu não estava lá. O meu Discord, ele está quase sempre ligado, mas nem sempre eu estou na frente do computador ou dispositivo. Enfim. E às vezes também eu esqueço ele desligado, apesar de eu estar na frente. Mesmo no Discord aberto, eu apareço com status desligado. Então, se vocês tentarem falar comigo e eu não responder na hora, mesmo que eu esteja online, dêem o tempinho que eu respondo assim que eu puder. E mesmo que eu esteja offline, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar comigo, manda uma mensagem para mim que eu respondo também assim que eu puder. Porque às vezes eu posso estar na frente do computador, mas ter esquecido de mudar o status. Então, ambas as coisas são possíveis. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Até mais. E aí E aí